Olá, Dani! Sua reputação tem a... Eu já ouvi sua música. Meus ouvidos sangraram, mas nesse mundo caótico até que você diz a verdade. Chicharron, vem cá! Os analgésicos não são suficientes. E estão faltando antibióticos e pomadas para queimaduras. Olá, Dani! Que buela! E aí Que buela! 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.